Oi, meus amores! Quero mostrar pra vocês o meu trabalho de pão de prato aqui, gente. Eu tenho andado um pouco sumida porque eu estou vendendo coisas na feira. Essa daqui é uma das bolsinhas também que eu já vendi, gente. Muito bonitinho. Peraí, gente. Estou iluminando com a lanterna aqui. Tem esse daqui também, esse pão de prato aqui, gente. Olha que bonito. Olha esse. Aqui. Muito bonitinho. Espero que vocês gostem. Tá bom, gente? E também capa de edificador. Olha que só, que bonitinho. Isto, isto, isto. Sabe quem é? É a professora Raimunda. A filha de cara, mas avô de bunda. Gente, dá aquele like esperto. Não deixe de se inscrever no meu canal. A Raimunda ama vocês. Beijo!